Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG, WalkerCraftKeter, por ser mais vídeos Seguinte pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui novamente no Sky Minigame, né? E dessa vez vamos jogar mais uma partidinha da Skywise, é claro, né? Então mano, se vocês curtem esse vídeo aqui da Skywise aqui no canal Já vai deixando seu like aí e se inscrevendo, tá galera? Que assim eu sei se vocês estão gostando ou não Beleza, mano, voltei aqui, né? Como vocês podem ver, eu consegui entrar aqui numa partida, né? Já vamos selecionar nosso kit guerreiro aqui de boa, né? Pra gente sair rushando E é isso, mano, esse é o esquema, né? Beleza? A gente tá no mapa mesa Eu não sei por que causa motivação circunstância, esse mapa tem esse nome, né? Mas enfim, mano, agora vamos pegar as coisas aqui de boa Beleza? A gente se equipa aqui, ó, já sai rushando pro Fist Cuidado pro maluco não matar a gente, galera, de boa Ótimo, a gente vai colocar uns bloquinhos aqui, ó Na maior malandragem, de boa, vai rushando, vai rushando Dá aquela olhadinha pra ver se não tem ninguém como Focando nós É, parece que não, a gente continua rushando Beleza, mano, se eu tivesse ido direto Eu já teria chegado aqui já, velho Tá, mas enfim, a gente chega aqui de boa Beleza, sem pressa, não precisa ter pressa Não precisa ter estresse Vem aqui, ó, pega as coisinhas, de boa Sem estresse, a gente vem aqui, tira esse capacete Aqui pro melhor Ótimo, a gente vem aqui, ó, coloca essa poçãozinha aqui Taca na gente, agora a gente vai pegar esse outro baú que tá aqui Tomara que a gente tenha enderpole Acho que vai ter, galera, não sei, velho Então vamos ver se tem Ah, velho, infelizmente não teve, galera Mas enfim, já tá vindo um vagabundo aqui E eu queria vestir a botinha antes de enfrentar ele, mano Mas eu acho que o esquema vai ser matar ele mesmo, né? Então eu já vou matar ele aqui de boa Beleza, vai pro void, parceiro Beleza, matei Ótimo Agora vem aqui, ó Vai pegar essa aguinha aqui de boa Beleza, mano Que sorte que eu consegui tacar ele no void, né? Porque ele tava com uma espada com aspecto flamejante E é isso aí, mano Tá, eu acho que já tem maluco no fish, galera Ou não Ou não, mano Eu acho que eu vou Acho que eu vou ruxar pro fish Tacar esse aqui em mim, porque minha vida tá baixa Ainda tá ruxando pro fish Tomara que ninguém me derrube Vou torcer pra isso não acontecer E é isso aí, mano Agora a gente vem aqui, ó Pula Beleza E, mano, eu acho que ninguém veio pro fish ainda, velho Caraca, mano Que sorte, velho Ninguém veio pro fish Tá, vou comer essa maçãzinha aqui Só pra ficar, né? Só pra ficar ligado E porque minha barra de fome também tá Tá um pouco vazia, mano E é isso aí, né? Agora a gente vem aqui, ó A gente sobe de boa Eu tenho comida? Eu tenho, né? Beleza Então eu vou encher com a comida, galera Porque eu não vou ficar usando muito Eu não vou ficar usando muito maçã dourada pra encher, não, né? Caraca, velho Não encheu Ah, velho Tá, isso aqui não Acho que o servidor começou na AH, galera Caraca, mano Logo agora que eu tô gravando Ah, volta 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 Volta, servidor Ah, mano Caraca, velho Logo agora que eu tô gravando Começou a lagar Tá de brincadeira comigo, né? Tá só comer aqui, galera Ah, velho Tô conseguindo comer uma carne, galera Olha só a situação, velho Caraca, mano E o Sky Minigames Tá virando um Sky Mini Lixo Na moral, velho Olha isso, mano Caraca, velho Calma aí Beleza, beleza Voltou, galera Agora a gente pode tentar matar O maluco de boa, né? Beleza Deixa eu tentar Acertar uma frecha naquele cara ali De boa Beleza É aquele cara que tá lagado, galera Achei que foi servidor, né? Ih, vou matar na flechada, galera Caraca, mano Ih, derrubei o maluco Caraca, galera O maluco tava tão lagado Que eu acertei um monte de flechas Em seguida nele Depois que ele foi pro Void, né? Mas enfim, mano Agora eu vou tirar essas coisas aqui Colocar essas coisas aqui de boa Beleza Vou tacar essa porção aqui em mim Meu Deus Ah, olha a porção não querendo pegar, galera Agora eu vou tacar Enderpew ali De boa Agora eu vou tentar Ah, ali, galera O último maluco tá ali Beleza A gente vem aqui, ó Ataca isso aqui na gente A gente vai pra aquela ilha lá E já mata o maluquinho, galera Beleza, mano Já mata esse maluco aqui de boa já Parceiro, tu já vai morrer Já morre, parceiro Já morre, já morre Meu Deus do céu, galera Mano, mano Morre, parceiro Caraca, galera Não tô conseguindo acertar o maluco, velho Que servidor lagado Mas enfim, mano Ganhamos, GG é nóis Agora bora pro próximo partido Beleza, mano Voltei, né? Novamente a gente caiu nesse mapa aqui Mesa E vamos ver se a gente consegue ganhar, galerinha Mais partidinha aqui de boa, né? E é isso, beleza Eu já comecei dando sorte Porque veio a porção de speed, né? A porção de speed é muito bom Porque a gente pode ruxar rapidão pro fist E é isso aí, mano É só a gente pegar nossas coisas aqui de boa Beleza A gente se equipa aqui, ó Meu Deus do céu Caraca, por que eu coloquei essa espada aqui? Mas enfim A gente tá com isso aqui na gente E já era, galera Agora é só a gente ruxar, né? Eu não quero saber de nada, mano Vou colocar bloco, 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 bloco Até chegar no fist, né? E é isso aí, mano Caraca Ah, mano Olha o servidor lagando Caraca, velho O meu outro bloco tá aqui, galera Olha o servidor lagado, velho Mano Tinha o meu bloco Mano Mano, isso é sério? Mano, não falo nem mais nada, velho Mano Isso é sério que o servidor me matou, galera? Tá, galera Não vou falar nem mais nada Bora pra próxima partida Galera, voltei, né? Na última partida O servidor acabou me bugando E eu acabei morrendo, galera Mas enfim Vamos ver se é nessa partida que a gente ganha, né? Caraca, velho Mano, que sacanagem, velho Ultimamente o servidor tá assim, galera Tá muito ruim de jogar, galera Tá muito difícil de jogar nos caminigames Papo reto, velho Tá, mas enfim Vamos pegar nossas coisas aqui Já vamos tentar ruxar pro fist Certo? A gente vem aqui, ó Beleza Colocamos essas coisas aqui Agora a gente tenta ruxar, galera Meu Deus do céu Tava tentando vir alguma lupa pra cá, galera Tentar matar ele antes aqui de boa Beleza Já tô uma flechada, meu parceiro Já tô uma flechada Você não vai vir pra cá, não, meu parceiro Você não vai vir pra cá, não, parceiro Beleza, galera Tá, agora eu vou tentar ruxar de boa Tomara que ele não me mate, né Beleza, aqui, ó Tá, eu vou ficar ligado aqui, né Pra ele tentar me matar Eu acho que ele tá distraído lá com outro cara, galera Enquanto isso eu vou tentar ruxar, né Ai, meu Deus O outro maluco caiu, galera Vai me focar agora Meu Deus do céu Vai, vai Ruxa TG, Ruxa TG Beleza, galera Cheguei aqui, né Agora vamos tentar pegar as coisas do fist Na real já tem maluco lá, mas Vou tentar Coisar lá do mesmo jeito, né Beleza, galera Vamos já matar esse maluco aqui de boa já Meu Deus do céu, velho Caraca, mano Tá, enfim Enfim Meu Deus do céu Ó o servidor lagado, galera Caraca, mano Tá, mas enfim A gente vem aqui, ó Meu Deus do céu, velho Caraca, mano Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Já mate esse maluco aqui de boa Beleza, matamos Agora a gente vem aqui Tira isso aqui Coloca isso aqui Beleza, já come Ai, meu Deus do céu, velho Tá vindo um maluco aqui, galera Calma aí, deixa eu subir aqui Deixa eu fazer uma torre De boa Antes que esse maluco me mate, galera Calma aí, calma aí Mas eu não consigo mais subir Vai, porque eu não consigo mais subir, galera Meu Deus do céu, velho Calma aí, calma aí, galera Ah, tá O bagulho tá aqui em cima de mim, mano Por isso que eu não consigo subir, velho Calma aí Deixa eu subir aqui De boa Aquele maluco quase que me mata, galera Então eu vou continuar tentando subir Que de boa Vou ver se tem itens lá em cima, né Caraca, velho Na real eu precisava regenerar a minha vida, mano Caraca, velho Na real já tem maluco aqui em cima, galera Ih, velho Tô ferrado, galera Eu não tenho nada pra recuperar a minha vida, né E, mano Já tem um monte de maluco aqui, né Calma aí, calma aí Deixa eu pensar um pouquinho, galera Ali tem maluco Ai, meu Deus do céu Ó o maluco ali, galera Me olhando Me olha não, parceiro Ah, parceiro Calma aí Calma aí, galera Deixa eu tentar subir Então tomara que ele não me mate, velho Na moral, galera Se eu morrer aqui Eu vou ficar muito bolado, velho Tá, galera Mas enfim A gente vem aqui, ó Olha esse bloco aqui, meu Deus Eu não consigo colocar o bloco ali, velho Tá, mas agora eu vou tentar pegar Escolhador aqui do baú de boa Beleza Então tomara que ele não me mate, galera Aqui, ó Já vem aqui, ó Já vem com o banheiro aqui, galera De boa Mas não sei O maluco tá travado, galera Olha aqui, velho Caraca, mano O maluco tava travado, galera Que ótimo Que good Aqui, galera A gente pegou todos os itens dele, velho Agora a gente tem uma chance de ganhar, manos Caraca, que sorte, pessoal Eu não sei se o maluco tava travado Ou ele era hack E tava away Mas enfim, mano Vamos ver se ele esqueceu alguma coisa lá em cima, né Porque com certeza ele deve ter pegado Caraca, mano Eu não consigo subir aqui Meu Deus Eu só precisava de uma enderpew E de uma maçã dourada, pelo menos, galera Caraca, mano Calma aí Ah, eu também sou inteligente Ô, meu Deus do céu, velho Olha por onde eu tô tentando subir, galera E o servidor tá lagando, galera Que eu tô percebendo já Caraca, mano Ah, não Caraca, velho Mano, esse servidor tá muito doido, galera Meu Deus do céu, velho Calma aí, calma aí Velho Galera, eu já peguei várias vezes a madeira na mão Sério isso, velho Caraca, já tá me irritando, galera Eu tô falando sério Tá, beleza Agora parece que parou, galera Ainda dá pra perceber quando o servidor laga ou não Pelo som, né É isso aí, mano Agora vamos subir aqui De boa Vamos tentar pegar nossas coisas aqui logo, né Porque os malucos lá embaixo já devem estar pegando tudo do diálogo de baixo E é isso aí, né Vamos pegar logo os daqui Pô, pro maluco não conseguir pegar, né Tá, galera Agora é Caraca, velho Não consigo colocar bloco aqui, galera Não sei por quê Calma aí A gente já pula aqui Pega as coisas daqui Beleza A espadinha é melhor Ótimo A gente come aqui, ó Pega as coisas aqui desse baú também Beleza É, duas partes de P4 Muito bom Só que eu só vou precisar da bota, né E é isso aí, mano Caraca, velho Eu já tinha tirado Tá, mas enfim Agora a gente tira isso aqui Coloca essa bússola aqui E, mano Eu precisava muito de De paradinha de vida, galera Pra encher a vida Calma aí, velho Deixa eu tentar pegar esse arco E meu dedo, velho Esse servidor tá muito logado, mano Caraca Eu sinto que isso não vai dar bom, galera Vou acabar morrendo, né Tá, mas agora eu vou parar de enrolar um pouco aqui em cima E vou tentar ir lá pra baixo, velho Se eu morrer, morrer Se eu morrer, morrer Se eu não morrer, eu não morrer E é isso, mano Vou me atacar daqui em cima Meu Deus do céu, velho Agora eu mato esse arco aqui de boa, galera Beleza, né Mano, mano, mano Mano, mano, mano Caraca, galera Agora ele vai me matar, galera Meu Deus do céu, velho Eu errei minha OMLG Agora eu vou me matar, galera Meu Deus do céu, velho Caraca, mano Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Mano, mano, mano Calma aí, parceiro Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Beleza, galera Caraca, mano Como é que eu ganhei isso, galera Oh, my God, mano Mas, bom, galerinha Foi isso aí, né Espero que tenham gostado, o maluco falou boa, galera Eu escrevi, valeu Se gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar aquele like Se inscrever, e é isso aí, mano Espero que tenham gostado mesmo, tá, galera? Vamos tentar bater uma meta nesse vídeo, galera Eu nunca tinha feito isso antes, né? De pedir uma meta de like pra vocês aí, né? Mas vamos tentar bater pelo menos Sei lá, velho, uns 120 likes nesse vídeo, galera Que, mano, esse final aqui Foi sinistro, galera, caraca, vocês viram? O maluco tava como boladão, cheio de vida Eu só tava com um pontinho de vida Eu acabei combando ele ali E consegui matar ele, galera, meu Deus do céu, velho Não acredito Mas, enfim, galerinha, foi isso aí, né? Espero que tenham gostado mesmo E até a próxima Valeu, fui!